E eu tenho a imensa alegria de cumprir um pouco essa tarefa de mediação de uma live fundamental no momento que nós estamos enfrentando. Vocês sabem que eu sou deputada estadual em primeiro mandato, junto com a deputada Leninha, que já está chegando, deputada estadual também em primeiro mandato, e estamos num lugar que é uma subrepresentação. Deputada Leninha, deputada Marília Campos, ambas, todas as três do PT. Temos também a deputada Andréa Jesus, do PSOL. Mas, no total, somos dez deputadas em 77 cadeiras de Assembleia Legislativa. É uma subrepresentação e temos sido instrumentos para termos mais mulheres de luta na política. Então, é o nosso debate de mulheres, de vermelho, fazendo esse debate. Nós temos aqui a maravilhosa presença da presidenta Dilma, que tenho muito orgulho de ter contribuído, votado na primeira mulher para a presidência da República, e que enfrentou toda essa agenda misógena das mulheres que estão no poder. Nossa deputada Leninha, daqui a pouco chega, e a nossa querida Neila Batista. Então, é esse quarteto maravilhoso que nós conversaremos um pouco. Eu vou passar para um rápido boa noite da Neila Batista, e na sequência nós já vamos ouvir a nossa presidenta Dilma Rousseff. Acho que você está sem áudio, Neila. Verdade. É uma alegria, viu, Bia? Vocês me escutam agora, não é? Poder estar aqui com vocês duas, duas mulheres com as quais eu tenho uma alegria e um prazer imenso de aprender todos os dias. A presidenta Dilma, ela sabe o tanto que a vida dela, toda, toda a vida dela, especialmente nos últimos períodos, nos últimos anos, tem sido inspiração para nós mulheres. Nós mulheres do PT, nós mulheres brasileiras, trabalhadores e trabalhadoras. E você, Bia, com o seu trabalho no movimento sindical, já indicava isso, e o seu trabalho parlamentar não deixa a menor dúvida do significado, da importância de estar ocupando esse espaço. É inspiração também. Então, uma alegria dupla poder estar aqui com vocês. E Leninha, claro, chegando, aí a alegria vai ser completa. Muito obrigada, presidente, por ter aceitado esse nosso convite. Bia também. Bem, vamos, então, já com muita gente participando das nossas páginas. A turma de... Aqui, ó, Renata Iberatos dizendo, muita representatividade do live. Que amor! Agora, o pacicleto! Agora, eu vou te dar uma foto desse paleto maravilhoso, de vermelho, mulher de vermelho. Boa noite, Leninha. Boa noite para a gente, então, um abraço enorme. A saudade de você. A traça apertada, não é porque você é uma grande companheira de montada que eu vou perder para Montes Claros. Mas Montes Claros vai ganhar. Eu acho que é a generosidade. Montes Claros vai ganhar, isso é o mais importante. Boa noite, assim, um abraço afetuoso, caloroso, com calor de quase 40 graus aqui em Montes Claros, de um modo especial para a nossa presidenta, minha companheira de bancada, a parlamentar combativa Beata Serqueira, e minha querida, a minha Neila, que com certeza voltará à Câmara Municipal também de Belo Horizonte. E vocês nos acompanham também pelas vezes. Um grande abraço, é um grande abraço. Então, agora, Leninha, nós combinamos, nós vamos ouvir a nossa presidenta, e na sequência nós vamos ouvir você, a Neila, e a gente fecha. Essa é um bate-papo para que nossos queridos e queridas, de todas as nossas páginas, eu estava dizendo aqui um pouco das pessoas que já estão conosco nas redes, possam nos acompanhar. Muito feliz, porque essa é uma live histórica, né? Bem bacana. Dilma, agradecer a sua gentileza política, você ter um fôlego de luta política, em que eu me inspiro. Comentávamos agora há pouco, né? Do fôlego da minha colega de bancada, Marília Campos, que eu vou perder também para a contagem, mas contagem vai ganhar. E ela também está no fôlego fenomenal de campanha. Você tem esse fôlego de campanha, essa generosidade. E é com você a palavra, para a gente conversar um pouco sobre mulheres na política em tempo de retrocessos. Acho que nunca foi um tema tão atual, com tudo que nós temos enfrentado de violências, e você muito nos ensinou o enfrentamento dessas violências. Você foi, que é um exemplo para todas nós, nos inspirarmos nesse dia de luta, e das violências que nós inventamos dia a dia nos espaços de poder da política que nós ocupamos. Com você, muito afeto e muita gentileza você aqui conosco. Bom, eu queria começar dizendo que, para mim, é uma honra estar aqui. Estou aqui com três mulheres bem empoderadas e bem lutadoras. E com uma grande consciência de algo que eu considero fundamental. Beatriz, Leninha, eu quero dizer para as duas primeiro, e depois vou dizer para a minha querida Neila, vou dizer o seguinte, nós sabemos que só as mulheres podem, participando, resgatar as mulheres e empoderar as mulheres. Daí a importância, nesse momento que nós estamos vivendo, de eleger mulheres para os cargos majoritários, ou seja, como prefeitas e como vereadoras. E isso porque nós estamos num momento muito complicado do Brasil, muito difícil e muito desafiador. E as mulheres têm uma grande capacidade de enfrentar desafios, porque aprenderam isso no cotidiano das suas vidas. Então, Beatriz, Leninha, e eu quero dizer para vocês que eu tenho imensa honra de estar aqui. E nesse momento em que a epidemia do Covid-19 mostra as, eu dizer, as entranhas do nosso país. Porque as vítimas, hoje, da Covid-19 são as mesmas vítimas da injustiça no Brasil. As mesmas vítimas da injustiça em Minas Gerais, as mesmas vítimas da injustiça no mundo e em Montes Claros. Quem são essas vítimas do Brasil? São os mais pobres, as mulheres e os negros. E é interessante que isso é um perfil internacional. Mas nós temos de olhar aqui para o que está acontecendo na minha querida Minas Gerais, em especial nessa região que eu gosto tanto, que eu aprendi a gostar com a Leninha, que é o norte de Minas. Então, eu estou aqui com vocês, preocupada com isso que está acontecendo no nosso país. O aumento da pobreza, o aumento da perda de condições de vida e a dificuldade que há nas mulheres para enfrentar esse Covid-19. porque elas têm sido as principais vítimas, tanto como objeto do contágio do vírus, pelo fato de terem tido dificuldade de ter condições, por exemplo, enquanto trabalhadoras da saúde. Porque as mulheres foram aquelas que enfrentaram, obviamente, junto com homens, médicos e médicas, mas as mulheres agentes de saúde, por exemplo, elas tiveram aquele enfrentamento e estão tendo ainda. Num país que tem, apesar de ter 15% de mortos, tem apenas 2,3%, 2,4% da população mundial e tem 15% das mortes, isso tem afetado profundamente as mulheres. Também são as mulheres as caixas de supermercado, são as mulheres aquelas que garantiram quando o distanciamento social foi mais forte, que garantiu as condições de vida para toda a população. Então, primeiro, eu quero levantar esse aspecto e homenagear essas mulheres. Lembrando que também, se você olhar as estatísticas, há uma grande preponderância de negros, mulheres e idosos nas estatísticas de mortalidade. Queria também dizer uma coisa para vocês. Nós vivemos num país que está ampliando também as condições de opressão das mulheres. Se a gente olhar, e não é um órgão que tem uma tendência a proteger as mulheres, é o Banco Mundial. O Banco Mundial apresentou uma estatística que diz o seguinte, que feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres, aumentou em torno de 22,2%. Se você comparar março-abril de 2019 com março-abril de 2020, aumentou 22,2%. E, ao mesmo tempo, vejam vocês a subnotificação. Aumenta o feminicídio e reduz-se a notificação por violência doméstica, quando todo mundo sabe que ampliou a violência doméstica pela dificuldade de estruturas de apoio às famílias que existiam no Brasil e que existem ainda, nesse caso dessa pandemia, que ainda não acabou. E ampliou, não só, aliás, reduziu, não só a notificação de violência, pela dificuldade, inclusive, que as mulheres têm de notificar a violência doméstica, uma vez que, inclusive, estava fechada uma série de organismos que dão suporte, dão apoio à mulher. Ao mesmo tempo, também diminuiu todas as notificações relativas a estupros, sabendo-se que aumentou a violência doméstica e que aumentou os estupros, como uma decorrência do que nós vemos nas notificações de feminicídio, porque elas são... A subnotificação é muito mais difícil. Então, eu queria levantar isso e lembrar a vocês que todo esse processo que nós estamos vivendo de deterioração, de aumento da pobreza, de redução das condições, por exemplo, de abastecimento do país, o aumento, por exemplo, do preço do arroz, do óleo de soja, porque não foi feito um estoque regulador, preferiram exportar e obter o lucro imediato do que garantir a segurança de abastecimento do país. Por tudo isso que o governo Bolsonaro não fez, além disso, o aumento de 10 milhões de pessoas que voltaram ao mapa da fome, a passar fome, a insegurança alimentar é uma forma tecnocrata de falar de fome. É fome. Aumentou 10 milhões, quase 10 milhões de pessoas. Além disso, o aumento do desemprego na proporção que nós estamos assistindo, 28 milhões de pessoas em estágio de desemprego, tanto o aberto como aquele da pessoa que desistiu de procurar porque não tinha. Então, toda essa situação afeta principalmente as mulheres, são as primeiras a serem desempregadas. Daí a importância de nós retomarmos nas prefeituras, nos municípios, que é onde nós vivemos, a luta por melhores condições de vida para as mulheres e para as suas famílias. Porque, na verdade, vamos lembrar, nós demos uma grande importância em todas as políticas sociais para as mulheres porque elas são, na sociedade brasileira, e eu acredito na maioria dos países, as mulheres são centrais na estruturação da família e da sociedade. Por isso, Bolsa Família era algo prioritariamente pago para as mulheres. Por isso, também, nós lembramos 92% das beneficiárias do Bolsa Família eram mulheres. 94% dos responsáveis pelas cisternas instaladas no Brasil eram mulheres. As mulheres tiveram mais da metade do título de propriedade no Minha Casa e Minha Vida na faixa mais pobre que aquela em que a mulher tem um papel ainda maior. E as mulheres também brilharam porque elas participaram em Montes Claros. Por exemplo, foi criado o IFET, na verdade, a reitoria do IFET do Norte do Norte de Minas, com mais 11, não, com mais 10 a palavra campus no resto do Norte de Minas. e aí eu quero dizer o seguinte, as mulheres também elas participaram, elas lutaram para estudar, lutaram para se formar em profissões mais técnicas e eu quero lembrar também a importância da PEC das domésticas que foi promulgada em 2013 e que vem sendo sistematicamente minada e vou lembrar que uma das pessoas mais afetadas pelo desemprego nessa conjuntura do Covid porque não teve nenhuma proteção do governo foi a empregada doméstica. Então, eu dou esse programa para dizer da importância de retomar uma luta a partir do município porque onde nós vivemos nós não vivemos nem na União nem nos Estados nós vivemos nos municípios e nós temos um modo petista de governar que é governar para todos do município para todos por exemplo de mãos claros mas com um olhar muito atento generoso e extremamente dedicado às pessoas mais pobres aquelas que mais precisam da ação da prefeitura através do método que é a participação a participação popular esse método da participação popular com consulta com a capacidade de estar próxima da população e de ver com a população quais são as suas prioridades como devemos enfrentar nós temos propostas mas nós temos a proposta e vamos sempre não só na eleição mas sistematicamente nós discutimos com a população daí a importância das vereadoras e dos vereadores mas das vereadoras porque eu estou falando do empoderamento das mulheres das vereadoras porque elas elas são cruciais nessa estrutura de participação popular então eu concluo dizendo o seguinte eu acredito que nós estamos vivendo um momento de retomada nós temos de criar as condições para retomada e a retomada é como construir uma casa você não começa pelo tempo você começa com a base com a alicerce e o alicerce de qualquer transformação no Brasil passa por uma relação muito forte muito estreita com os municípios com as cidades com a população que vive cotidianamente seus desafios e que sabe como é importante tomar medidas agora imediatas para conter essa extrema dificuldade pela qual nós estamos passando eu estava vendo uma coisa e aí eu vou concluir um dado que me estarreceu quando havia mais médicos foram destinados 40 médicos e esses 40 médicos pelo cálculo da Organização Mundial de Saúde ela beneficiava 140 mil pessoas dessas 145 mil pessoas isso significava que era um quarto da população quase um quarto da população de Montes Claros não tinha acesso ao médico e portanto o sistema SUS o sistema único de saúde que é fundamental para tratar qualquer epidemia naquele momento estava mais robusto quando eles expulsaram os médicos eles não repuseram é muito difícil saber porque antes a gente colocava isso em tudo quanto é site é muito difícil hoje até saber direito como é que eles trataram essa questão de não existência de médicos o que nós suscitamos é que não tem médicos hoje suficiente para enfrentar uma pandemia da proporção dessa do Covid-19 e aqui eu encerro mais uma vez reiterando a importância para mim de uma eleição da Leninha porque eu conheci a Leninha fazendo campanha eleitoral com ela eu conheci a Leninha brigando também antes da campanha eleitoral por uma educação que beneficiasse homens e mulheres nesse país assim como a Bia porque eu não vou chamar a Bia de Maria Beatriz ou de Beatriz nem ver vou chamar a Bia de Bia passei a minha campanha inteira a minha vida inteira antes durante e depois chamando ela de Bia então é Bia assim como a Bia e quero dizer também que eu conheci essas duas grandes mulheres de perto a Leninha é uma lutadora a Leninha é competente a Leninha ela representa aquilo que para nós é essencial 51% da nossa população é mulher e nós sabemos que em torno de mais de 54% é negra então a Leninha representa também uma coisa que é fundamental no nosso país que é a mulher negra e uma mulher negra que mostrou sua competência sua garra e sua capacidade de entender aquilo que é o nosso passaporte para o futuro que é a importância da educação quero dizer a mesma coisa para a dona Neida a mesma coisa ela tem a garra de quem lutou ela tem a garra quem sabe participou do governo do Pimentel participou também do governo federal ela tem experiência como vereadora em Minas Gerais em Belo Horizonte olha essa mania minha de ser belo-horizontina e achar que Belo Horizonte é Minas Gerais não é não né não é não mas em Belo Horizonte tá ela vai dar sua contribuição eu quero eu quero dizer aqui que eu estou muito feliz porque também lutei lado a lado delas na última eleição e conheço a força e sei bem direitinho que Leninha Marília Campos vão fazer a diferença em Minas Gerais são dois Montes Claros é um polo não é uma cidade Montes Claros é um polo e como polo ela desempenha um papel irradiador é muito importante eleger uma pessoa com a qualidade da Leninha num polo importante do meu estado eu sei o que significa né esse essa grande região mineira eu sei o que significa e portanto fazia diferença em Montes Claros elegendo Leninha é a mesma coisa que fazia diferença né elegendo Marília Campos por exemplo lá na região de Contágio que é a grande BH então fico felicíssima de estar aqui e dou muita força para que a gente tenha também essa responsabilidade de eleger bons vereadores e vereadoras porque sem eles o prefeito está sozinho daí também conclamo para a eleição das nossas vereadoras e vereadores em Montes Claros em Minas Gerais e também lá aproveitando que nós falamos da nossa querida Marília lá também em Contágio um beijo para todas vocês e muito fiquei muito feliz de estar aqui vou continuar mandando um beijo só para fechar minha fala obrigada Dilma por falar em Contágio a professora Neymara Lopes dizendo aqui nas redes mulheres são assassinadas pelo fato de serem mulheres as cidades pensadas por mulheres é uma cidade melhor para todos com políticas públicas que atendam as maviarcas por mais mulheres na política e representatividade a Denise Reis para mudanças efetivas acontecerem realmente as câmaras de vereadores são fundamentais precisamos eleger mulheres de luta e nós vamos agora imediatamente agradecendo a nossa presidenta Dilma nós vamos ouvir a nossa querida Leninha que de fato que a Dilma nos trouxe essa capacidade guerreira da luta do cotidiano eu estou chorando que eu vou perdê-la como colégio de bancada mas muitos vários vai ganhar a gente vai se adaptar e eu vou mais vezes ainda em Montes Claros contribuir para a melhor gestão da cidade que Montes Claros será Leninha eu estou com muita saudade de você que a gente só tem 6, 7 meses que a gente se vive igualmente mas passar você a palavra é uma satisfação a composição dessa bancada quando a gente faz uma atividade como essa nós ultrapassamos muitas fronteiras porque nós demonstramos que cada uma de nós com essas trajetórias são lugares possíveis e acabamos espelhando possibilidades quando nós elegemos a primeira mulher presidenta do Brasil que veio com a história de luta de militância de resistência que a Dilma Rousseff isso foi um processo que ninguém nos tira mais então essas referências essas lutas é por isso que a gente fala de representatividade é exatamente essa disputa então Leninha é um prazer compartilhar esse momento com você e você está com a palavra para as suas considerações aqui no nosso bate-papo obrigada Beatriz eu queria primeiro também saudar mais uma vez Neila é uma pessoa que eu conheci também bem antes de ir para a Assembleia sempre comprometida com os nossos governos uma pessoa eu sei que foi vereadora em Belo Horizonte alguns amigos meus também além de apoiá-la ela gosta muito do jeito dela de fazer política como mulher lutadora a Beatriz nossa companheira também de luta eu sou testemunha do quanto a gente é violentado também no parlamento e Beatriz o quanto que suportou e que a gente o máximo que a gente pôde no sentido de dar carinho afeto proteger contra os ataques e assim eu fiquei muito mas muito emocionada com a fala da presidenta Dilma imagine eu uma mulher pobre de periferia quebrada mulher negra trabalhadora ouvi de uma presidenta elogios e palavras que nos motiva ainda mais a seguir lutando eu creio que a minha disposição e coragem de estar na luta na luta política ela tem a ver também com essa inspiração que a presidenta Dilma e tem a ver também que nós mulheres temos um compromisso nesse país que é de recuperar a nossa presença no mundo da política de tudo o que aconteceu que todos nós acompanhamos das injustiças da perseguição pelo fato de ser mulher mas acima de tudo a gente vem evidenciando todo o legado construído sobre o olhar sobre o coração também da presidenta Dilma eu acabei de vir de um conjunto habitacional onde estava fazendo uma caminhada e olhando no rosto das mulheres principalmente que a grande maioria que estava presente nas portas do conjunto habitacional a satisfação de ter uma casa de ter um teto só quem recebe e conquista uma casa é que sabe muito bem da importância de ter um canto decente uma moradia que dá para criar bem os filhos e é lógico de todos os programas que ela disse e eu acabei convivendo com alguns deles e para mim eles são muito importantes eu penso que é esse jeito nosso de ser mulher nós somos guardiãs da vida nós somos cuidadora nós temos um jeito diferente de lidar de cuidar do outro por isso que às vezes a gente cabe a maioria das mulheres o cuidado com o filho com o irmão com o marido com os pais com a mãe enfim nós temos viemos com a missão também para além de lutar na política de construir política pública que é essa coisa do cuidado e eu creio que a gente leva para a política todo esse cuidado de saber ouvir de estar atento às questões para o Renato que sejam mas também de ter esse olhar mais amplo do cuidado com o outro e com a outra principalmente é um momento difícil que nós estamos vivendo mas eu creio que o levantamento que foi feito da quantidade de mulheres que estão disputando né estava lembrando da Maria do Carmo e Betim da Marília da Cacala em Araçuaí um monte de mulheres de luta que estão colocando à disposição para fazer esse debate da cidade porque a vida acontece na cidade e é lá que nós vamos disputar para a gente disputar esse país eu sempre digo que a mudança que nós precisamos fazer no Brasil começa em nossa cidade e quando a gente se dispõe a entrar nessa luta política na cidade nós estamos disputando o país e disputar a cidade é colocar em xeque tudo que vem sendo destruído por esse governo Bolsonaro disputar a cidade é fazer uma comparação de fato dos nossos governos com o governo atual de modo muito especial a questão da água que é fundamental para o semiárido e que eu tive a honra de poder contribuir com esse programa através da ASA da articulação do semiárido e aqui no norte de Minas e no Jequitonha de fato trouxe resultados formidáveis no campo da saúde eu estou falando das mulheres porque quem se preocupa com a água em casa sempre são as mulheres sempre são elas por isso presidenta com o cadastro a gente sempre colocava mesmo as mulheres porque elas é que acordam pela manhã preocupadas se vai ter água para beber se vai ter água para fazer comida se vai ter água para manter a casa limpa então colocar as mulheres como beneficiária primeira lá no cadastro também era um gesto de empoderamento porque antigamente as políticas sempre traziam os homens como os proprietários das propriedades da casa e trazer a mulher como aquela que está conquistando aquele benefício vão dizer essa parceria com elas foi fundamental mas eu não posso deixar de falar do PAA que aqui dinamizou não só a economia da agricultura familiar mas trouxe segurança alimentar de qualidade alimento produzido lá na região que beneficiava os equipamentos públicos restaurante popular cozinha enfim além disso o programa da alimentação escolar e para a gente é muito mais do que ofertar uma alimentação para o aluno mas junto com aquele alimento tem todo um legado dos agricultores e agricultoras que produziram aquilo com muito amor sem veneno com qualidade enfim tem a ver inclusive com essa história da cultura gastronômica de uma região eu preciso aproveitar o potencial do cerrado da Caatinga para colocar na alimentação escolar para as crianças valorizarem os sabores que tem as frutas do cerrado e da Caatinga ao invés de uma Coca-Cola ou de um outro tipo de suco diferente do da região então por trás de todos esses gestos construídos ao longo dos anos por nossos governos de modo muito especial da presidenta Dilma a gente vai com muito orgulho fazer o debate na cidade cabeça erguida defendendo o nosso legado mas acima de tudo fazendo a comparação hoje e lamentando profundamente o quanto de retrocesso a gente vem vivendo no país e no caso específico das mulheres onde o aumento do feminicídio da misoginia enfim de todo o preconceito cresce principalmente entre as mulheres negras passe urgente que tenhamos mulheres mesmo não só para ocupar o parlamento como a gente ocupa na assembleia mas anelha na câmara municipal de Belo Horizonte mas ocupar o executivo porque eles querem atribuir a gente uma incapacidade que não existe falar que a gente não é capaz é o que eu escuto um pouco aqui que aqui a nossa disputa são com os mesmos grupos políticos de sempre aqueles que sempre mandaram aqueles que sempre formularam a política para eles e nós queremos de fato formular a política seguindo o seu exemplo presidenta colocar os pobres no orçamento colocar os pobres no orçamento significa dizer que a prioridade agora é botar o povo pobre de pé é ajudar a nossa gente a se levantar é ter comida na mesa é não ficar preocupado de não ter comida de não ter uma renda mínima para poder pagar a conta da energia da água enfim colocar o povo no orçamento significa chamar a classe empresarial os comerciantes e dizer olha é um mutirão pela vida pós pandemia e nós temos que fazer isso juntos é hora de salvar as vidas é hora de colocar as pessoas de pé para a gente salvar a economia então é o velho dilema que a gente não caiu nessa armadilha de tem que salvar primeiro a economia depois gente não nós temos que salvar tudo temos que salvar as pessoas temos que salvar a economia e é lógico que é nessa perspectiva que a gente tem uma clareza muito grande sobre política pública para as mulheres tem esse olhar específico aqui do ponto de vista da cidade é pensar nesse conselho municipal das mulheres é pensar em política pública para as mulheres é ter um cadastro de mulheres vítimas de violência para ofertar uma vaga de emprego para que elas saiam das condições subalternas e de violentadas que elas são obrigadas a viver sob o mesmo teto com aquele que a violenta porque não tem condição de sair dessa situação então nós estamos falando de uma cidade cuidadora uma cidade educadora tendo a educação como prioridade porque a gente acredita naquela velha frase a criança não nasce violenta não nasce preconceituosa não nasce homofóbica a sociedade e o meio que ela vive é que vai transformando esses sujeitos adultos nisso que a gente vem enfrentando de homofobia LGBTfobia misoginia enfim o machismo e é dessa forma que a gente quer uma cidade educadora onde a gente possa trabalhar as relações de gênero as relações raciais as relações sexuais enfim pensando nessa cidade do futuro onde nós mulheres tenhamos não só o protagonismo de decidir mas que a gente tenha também a política de mulheres no centro estratégico de um governo que a gente acredita que pode ser melhor que a gente merece o melhor então é com essa força Neila eu sei que você também está nas ruas é que nós estamos ocupando as ruas mesmo em pandemia com todo o cuidado usando máscara álcool em gel mantendo o distanciamento é que nós estamos saindo para dialogar com a cidade é que nós estamos então ocupando as ruas para conversar com as pessoas inclusive fazendo essa reflexão cidadã do que foi os nossos governos do que que elas estão vivendo hoje e nos preparando para o grande enfrentamento em 2022 então a luta começa agora e a nossa esperança é de que tudo que está acontecendo e ao mesmo tempo não é só uma esperança é um clima que eu percebo muito diferente do que nós sofremos em 2016 e em 2018 nós estamos numa região o norte de Minas do Jequitonha aqui no mapa de Minas nós falamos que é a região vermelha porque a gente tem pessoas que reconhecem tudo que foi feito por elas durante os nossos governos nós temos os filhos dos agricultores que foram para a universidade Dilma lembrou bem a presidenta do Instituto Federal dos vários campos que nós temos aqui em Corteirinha em Janaúba nós estamos falando de campos do Instituto Federal que garante que os filhos dos trabalhadores consigam ter um curso superior consigam ter cursos técnicos enfim nós estamos falando de uma outra história que a gente construiu e que eles teimam e destruir mas nós estamos vivas estamos vivas para lutar para defender o nosso legado e ampliar aquilo que foi construído e reconstruir aquelas políticas também que foram destruídas o desafio não é fácil mas a gente não está com ideias mirabolantes nós sabemos as dificuldades orçamentárias inclusive nesse governo com relação aos municípios mas nós temos o pé no chão nós temos a certeza de que nós podemos fazer melhor então estar nessa live com a presidenta Dilma com Beatriz e com Neila com certeza eu vou dormir essa noite e acordar amanhã muito mais fortalecida e saiba que se eu já luto cotidianamente estar com vocês aqui me traz uma energia muito positiva para seguir lutando para seguir dialogando e construindo a cidade que nós queremos para chegarmos no país que a gente acredita um grande abraço também um beijo grande e eu vou seguir por aqui para a gente continuar ouvindo a Neila e depois a gente também interagir com aqueles que estão fazendo comentários aqui nessa live tão potente tão para cima e vibrante que é a que vocês oportunizaram eu não posso deixar de mandar um abraço para o meu amigo Rogério Correia porque o Rogério Correia é que me ligou vamos participar de uma live então um grande deputado federal um lutador que tem muitos admiradores aqui pelo norte de Minas e o Jequitunha assim como a Bia enquanto parlamentar tem e é essa política que a gente acredita a sororidade entre nós mas também a solidariedade da gente com aqueles homens que se alinham com o que a gente acredita e está junto conosco nesse rompimento dos preconceitos que ainda existem na sociedade um grande abraço valeu Leninha a gente a gente expulsou o Rogério dessa live nós dissemos é uma live de mulheres de luta que vai ser vermelho e aí ele não ele não ele não entrou nos critérios mas é isso mesmo o Rogério ele participou da articulação é um grande companheiro com muita solidariedade de classe de quem nós temos muito carinho e eu vesti esse casaquinho Dilma especialmente para essa live esse casaquinho foi feito pela minha tia é o dom das mulheres das nossas famílias a costura o se virar e ela fez esse casaquinho e eu usei esse casaquinho na posse todo mundo lembra da histórica de diplomação que nós tivemos aqui em Minas Gerais e aí eu passei a usar esse casaquinho e aí um deputado um dia me parou e perguntou se eu não tinha casaquinho de outras cores ou melhor que ele iria me dar um casaquinho de presente e se eu usaria eu digo uso eu uso todas as cores mas evidentemente que para aquele plenário sempre cinza é o vermelho a nossa melhor opção e eu uso com muito orgulho e tem mais pessoas levando o 13 para as disputas de prefeituras eu queria lembrar da Mariana de Espera Feliz Andressa Mário Campos a nossa querida Margarida Salomão Juiz de Fora a Conceição Nunes em Santa Luzia a Gil Silene em Miradouro todas levando o 13 para as prefeituras além das que nós já comentamos aqui a Leninha Presidenta Dilma também é a nossa presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa então uma tarefa fenomenal que ela vem exercendo desde a nossa posse nós somos as mulheres do PT na Assembleia são todas presidentas educação direitos humanos e mulheres eu vou passar imediatamente então agora para saudação e considerações da nossa querida Neila Batista eu tenho eu e tantos outros nós temos nos dedicado a esse debate do fortalecimento do legislativo isso fica fica um pouco esquecido nas disputas mas se nós não fortalecermos com bancadas o nosso legislativo nós ficamos refém de um legislativo a serviço do poder econômico então nós temos nos dedicado a esse fortalecimento ao nosso trabalho em todo o estado constituindo bancadas que façam a defesa dos interesses da população eu tenho dedicado muita bancada da educação como essa identidade de disputa de representatividade por mais mulheres na política e eu tenho fé que ao final do dia de 15 de novembro nós tenhamos aí um saldo belíssimo de mulheres eleitas de bancadas eleitas que façam essa representação popular e prefeitas eleitas então para as suas considerações a nossa querida Neila Batista então essa disposição porque de fato é isso é um desafio o que nós temos que enfrentar no cotidiano para assumir essas tarefas mas a gente faz sabendo primeiro que não não começou conosco né segundo que é muito importante o que nós estamos fazendo inclusive para as próximas gerações então isso também me anima muito independentemente do resultado o processo é muito importante e esse processo que nós estamos enfrentando ele é fundamental eu estava lembrando presidenta de uma frase da eu até anotei aqui para não esquecer o nome da ex-presidenta do Superior Tribunal Militar Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha em 2014 no final do seu primeiro mandato ela ascendeu a presidência desse tribunal e ela dizia na posse que uma democracia sem mulheres é uma democracia incompleta e ela foi nomeada ministra pelo presidente Lula em 2007 depois de 198 anos de existência do Superior Tribunal Militar olha o significado disso quanto tempo que foi necessário para que uma mulher ocupasse esse espaço de poder importante também foi eu me lembrei também da primeira oficial general das forças armadas foi também promovida no seu governo por você presidenta contra o mirante Dalva Carvalho Mendes então eu estou usando esses dois exemplos exatamente porque essa distância que a gente tem entre o real e o que a gente tem que percorrer para conquistar esses espaços reais de poder político é muito grande é uma luta que nós precisamos fazer aqui em Belo Horizonte a situação é muito complexa a gente é 54% da população da cidade nós somos 200 mil mulheres a mais do que os homens entretanto na Câmara hoje a gente tem 10% de representação na Câmara Municipal de Belo Horizonte então assim é muito pequeno no Estado a situação também é muito semelhante na Assembleia são 12% de mulheres e temos 51% da população de mulheres no Estado de Minas Gerais e aí a situação na Câmara é exatamente a mesma coisa e nesse quadro como bem disse você presidenta bem disse Leninha bem disse Bia a nossa presença é uma presença que ela ela tem um olhar atento eu na minha campanha estou trabalhando com o seguinte slogan por todos os nossos direitos nesses tempos de retrocesso se tem uma coisa fundamental que nós precisamos fazer é retomar as lutas muitas delas travadas durante anos e anos por direitos que nós já conquistamos e que infelizmente esse desgoverno está retirando das trabalhadoras dos trabalhadores de todas retirando recursos das políticas públicas e eu estou com muito sou assistente social de formação então eu estou com uma perspectiva de pensar o seguinte é nesse processo da pós-pandemia educação saúde e assistência social será fundamental para que a vida das pessoas mas especialmente a vida das mulheres possa minimamente ser recuperada por que que eu digo isso é exatamente porque escola unidade de saúde e centros de referência da assistência social estão no território estão ali perto da casa das pessoas onde as pessoas vivem e sentem os dramas cotidianos de garantir alimentação de garantir o transporte a saúde sua e de seus familiares e de fato a pandemia é isso ela escancar uma realidade não que a gente desconhecesse mas é tão gritante é tão aviltante que está acontecendo nesse processo da pandemia em termos da violência e sobretudo com relação à violência doméstica ao feminicídio todos os dias a gente assiste uma situação de assassinato aqui em Belo Horizonte é uma coisa assim escandalosa e não é uma situação só de Belo Horizonte o Estado está vivendo isso o país está vivendo isso e exatamente porque nós vivemos um momento em que esse processo da pandemia em que coloca uma situação de convivência em espaços absolutamente impossíveis de permanecer as pessoas juntas em que o desemprego da lopante como está em que o custo de vida porque essa é a realidade você vai ao supermercado na semana na semana seguinte compra as mesmas coisas com outro valor dona de casa sabe bem o que é isso e para brasileiro comer sem arroz não é algo possível é parte da nossa alimentação básica e nós chegamos nesse absurdo como bem mencionou você presidente então essas três áreas na minha opinião elas serão fundamentais para dar o suporte necessário às mulheres especialmente as mulheres pobres das periferias mulheres negras a garantir um mínimo de dignidade para que possam enfrentar as dificuldades familiares que elas estão enfrentando processos depressivos de outros adoecimentos que já existiam que se agravaram na família né é controlar as necessidades básicas da família isso recai fortemente sobre as mulheres então essas três políticas públicas serão na minha opinião fundamentais e nós teremos um papel muito importante na Câmara para denunciar aquilo que não estiver sendo feito para denunciar aquilo que precisa ser corrigido mas sobretudo para a gente construir e aí eu acho que nós temos algo fundamental e todas nós mencionamos aqui o processo de recuperação da vida de recuperação da economia de recuperação da cidade do país vai passar por algo que ou nós fazemos com a participação da população com a escuta cuidadosa e atenciosa das pessoas ou nós não seremos capazes de dar conta de tantas questões que estão colocadas essa é a tarefa principal na minha opinião como candidata vereadora é de escutar é de pensar juntos e é de propor a partir do coletivo as possíveis saídas elas existem é uma questão como o Leninha colocou da gente definir o que é prioridade o que é mais importante nesse momento nesse momento a vida é mais importante me somo muito tenho feito essa defesa permanentemente com a deputada Beatriz que tem feito uma briga colossal contra o governo estadual contra governos municipais que querem levar para a sala de aula de modo presencial professores trabalhadores da educação alunos para piorar ainda mais o quadro de instabilidade o quadro da situação das famílias então essas são lutas que nós teremos que fazer esse é o nosso papel como candidatos é isso que nós propusemos um processo de fiscalização forte intenso das ações dos projetos uma propositura de ações propostas também para as políticas públicas no município e um diálogo permanente com a população especialmente com as mulheres com as mulheres trabalhadoras com as mulheres pobres para encerrar eu digo Belo Horizonte vive uma situação particularmente muito grave você conhece bem presidenta como Leninha e Mia também conhece pelo fato da assembleia estar aqui Leninha conhece muito a realidade do norte mas também vê a situação aqui de Belo Horizonte Belo Horizonte é uma cidade que vive muito de serviços e no processo da pandemia o desemprego aqui é algo que está gritante a prefeitura sozinha não pode resolver mas ela pode fazer muitas coisas ela não pode deixar por exemplo aqueles pequenos que tomaram iniciativas amíngua ela não pode fazer como está fazendo hoje deixando os pequenos que investiram tudo que tinham num pequeno negócio e não dar apoio a eles para essa recuperação que é necessária são muitas delas iniciativas familiares que davam trabalho e renda para 4, 5, 6 10 pessoas da mesma família então havemos de pensar em ação em ações em programas em projetos nesse município que leve em conta essa população esse povo sofrido que considere as necessidades a partir dessa escuta intensa e profunda construindo as saídas coletivas essa é a perspectiva que a gente tem é com esse objetivo é com essa determinação que a gente está participando desse processo e quer construir um mandato que efetivamente se some com o mandato da deputada Beatriz com o mandato do deputado Rogério Corrê a gente formar um trio para ajudar a superar as dificuldades que não são poucas mas que é nosso papel poder ajudar a construir soluções saídas pensar alternativas então é uma alegria também poder ter participado ter dito um pouco aqui do que a gente pensa e está tentando traduzir e dizer para as pessoas nesse processo da campanha e uma alegria imensa poder ouvir a presidenta Leninha com esse gás e as demais companheiras nós temos uma chapa de companheiras que fizemos um lançamento coletivo na semana passada aqui em Belo Horizonte mulheres de luta mulheres determinadas assim como temos em outras cidades e a gente fica aqui na torcida desejando fortemente que essas companheiras ocupem esse espaço que vai mostrar que sabe fazer e fazer para quem precisa o Estado precisa funcionar para o povo e é isso que nós vamos construir com certeza nas nossas atuações é assim que a gente sabe fazer e é assim que nós faremos beijo muito bem Neila Batista eu quero também lembrar que em Timóteo nós temos uma candidata prefeita que é a Jennifer levando 13 e nós temos a nossa vice prefeita aqui em BH que é a nossa querida Luana com muitas mulheres fazendo a disputa por representatividade nós vamos agora passar para as considerações finais da nossa presidenta vamos encerrar com ela muitas participações e a gente está com participações em várias páginas na página da Leninha na página da Neila na página do Rogério na minha página múltiplas páginas e aí a gente as nossas queridas Leninha Neila depois vão lá responder interagir com a turma que está participando mas vi de uma maneira geral que as pessoas ficaram muito alegres com esse encontro virtual das mulheres que vestem vermelho e eu já contei a história do vermelho para a Dilma então agora ela entende eu quero então te passar Dilma para as suas considerações eu quero fazer um pedido se você puder deixar uma mensagem um recadinho para as nossas educadoras nós estamos na semana em que comemora o dia é o dia do professor mas aqui em Minas a gente costuma falar é o dia do educador e do educadora você sabe que eu sou professora Leninha também é professora Leila assumindo a representatividade a disposição da bancada da educação também e você sabe o quanto temos lutado e o quanto a educação tem sido um alvo estratégico daqueles que promovem o retrocesso no nosso país e em muitos estados como é o caso do Nuro aqui em Minas Gerais então se você puder nas suas considerações deixar um recado para as minhas colegas de profissão vai acalentar o coração então deixo com você para finalizar a nossa live é claro para você é sempre dia nós nos conhecemos na luta eu tenho uma profunda admiração pelo seu trabalho aquelas pessoas que a gente aprende a admirar pela prática né Dilma é assim é muito importante tudo tudo o que você representou para a minha geração eu sou de uma geração que viveu o pré-governo Lula a minha juventude foi uma juventude da escassez que a gente procurava emprego e não tinha que os nossos pais não tinham emprego eu sou da geração que a gente tinha um tênis uma calça jeans que a gente usava até rasgar e a gente fazia longas caminhadas não pela importância da atividade esportiva longas caminhadas porque nós não tínhamos dinheiro para pagar o ônibus eu sou dessa geração depois como professora peguei grande parte da minha vida como professora essa era Lula e Dilma é assim que eu chamo porque foi um marco na vida do povo brasileiro eu sei porque eu vi eu sei de onde eu vim eu sei quem é a minha família eu sei a vida de cada um de nós eu vi como ela se transforma na prática e essa transformação e essa dignidade ela não tem preço e vejo agora como estamos todos sofrendo muito a fome que voltou ao dia a dia do povo o salário da professora que não cobre as suas despesas da sua família nesse mundo de pandemia em que nós tivemos um governo que não nos protegeu um governo que não se importa com mais de 150 mil mortes eu fiz as contas Dilma são 606 aviões caindo lotados em seis meses a gente tem uma comoção com acidentes aéreos então por isso que eu peguei esse exemplo aqui em Minas teriam 61 voos da azul aviões da azul porque eu fiz a conta até pelo número de pela capacidade de cada avião é como se em seis meses aqui em Minas 61 aviões caíssem aviões lotados morressem todos é isso que nós estamos enfrentando a maioria da nossa categoria é constituída por mulheres então é tudo que nós estamos conversando além desses ataques à educação todas nós temos esse ataque enquanto mulheres da classe trabalhadora então é só um pequeno pedido de coração porque as nossas professoras merecem e deixo a elas antecipadamente um abraço dessa semana que a gente celebra o dia do professor da professora com você Dilma Bom, eu queria já dar meu recado na área da educação na verdade eu acredito que a soberania de um país não é só a preservação da sua do professor isa ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto